Ih, rapaz, me parece que aquela imagem que foi mostrada no final do trailer não é nada do que a gente imagina. E agora? Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games. Tudo bem com vocês? Graças a Deus estamos firmes, saudáveis, alegres e prontos pra falar de Assassin's Creed Mirage outra vez aqui no canal. Vocês devem estar cansados já, né? Mas, caras, sempre que eu penso em abordar outra coisa, surge uma boa pra comentar e dessa vez não foi diferente. Ah, antes de continuar, eu já vou avisando que o canal vai sortear 3 Assassin's Creed Mirage Deluxe Edition no lançamento, tá? Pra você participar, veja o link que tá no comentário fixado, não perca essa. Ao que parece, como eu falei pra vocês lá no comecinho, aquela imagem que a gente vê lá no final do trailer, né, aquele monstro e tal, não é o Loki ou esse tipo de coisa que a gente, né, vem falando e tal. E isso a própria diretora do jogo confirmou. Nesse vídeo, a ideia é a gente pensar juntos, né, no que poderia ser, porque agora ficou tudo muito confuso pra mim. Eu admito pra vocês, pessoal. Fique comigo até o final do vídeo, mas já compartilhe o conteúdo com quem você acredita que possa gostar do tema, tá? Importante deixar o like também antes de sair. E se você for um inscrito que não tá recebendo as notificações do canal, velho, temos links na descrição, né, de grupos que você pode participar. Lá eu aviso pessoalmente tudo o que acontece por aqui e você não perde nada, não fica mais dependente aí do YouTube pra isso, tá? Estamos no Twitter, no Instagram, no TikTok e eu convido, né, você conhecer o nosso espacinho lá. Tem coisas que só rolam ali e você, repito, não vai querer perder. Bom, pessoal, a diretora narrativa de Mirage, Sarah Pollier, disse o seguinte na sua conta pessoal do Twitter, abre aspas. A criatura que Bacin vê no trailer de Assassin's Creed Mirage é, de fato, um Jean. Nós o chamamos de Genie, usamos aí a palavra árabe. Eu vi suas teorias sobre ele. Toneladas de ótimas ideias, mas nenhuma delas está perto da verdade. Mas não se preocupe, você vai conhecer o nosso gênio em breve, fecha aspas. Cara, embora ela não tenha dito isso, né, de maneira bem explícita e tal, a gente sabe que praticamente todo mundo está apostando que esse gênio é uma representação do Loki, né, da mente do Loki que quer se apoderar aí da mente do Bacin, do corpo do Bacin. Inclusive, nós fizemos um vídeo aqui no canal onde a gente debateu tudo sobre esse assunto, explicou tudo sobre os jeans e, até então, a aposta, né, a nível global é que esse gênio, né, é um ISO, aliás, como eu falei, né, um ISO representado aí como o Loki no Valhalla e tal, que aqui, por se tratar do Oriente Médio, é representado como um Jean, mas acaba sendo a mesma coisa, porém, numa forma diferente, por conta da crença das pessoas daquele lugar e tal, e é isso, né. Ela é uma... um Jean, como eu falei no vídeo anterior, ele é uma figura muito forte e, até hoje, muita gente no Oriente Médio acredita que eles existam de verdade e que possuem pessoas, né. Quem viu o vídeo que eu citei agora há pouco sabe que existe mesmo até um exorcista de jeans. Olha aí, o cara falou que já atendeu mais de 5 mil pessoas possuídas, né, por essas entidades. Então, alguma coisa acontece ali e essa crença é muito forte na minha cabeça e na cabeça de todo mundo era a maneira com que a Ubisoft iria apresentar o ISO Loki. E seria um paralelo perfeito, né, porque os jeans, eles possuem pessoas, né, tem esse lance de possessão e bate certinho com o Bassin sendo possuído pelo ISO Loki, mas não, cara, não é isso. Com essa mulher vindo a público agora falando um negócio desses, cara, quebrou a perna total de uma porrada de gente que curte teorizar, inclusive a gente aqui, né. A gente ficou meio que sem perna aqui agora porque as possibilidades meio que diminuíram muito, né. O que poderia ser essa figura, essa entidade, esse ser? Eu fiz uma enquete e vocês responderam bastante coisa nelas, mas eu vou só resumir em duas, tá, pro vídeo não ficar muito grande, colocando o que a maioria de vocês acredita. Primeiro, a teoria do Jean bonzinho. Bom, quem viu o vídeo dos jeans sabe que eles nem sempre são retratados como seres do mal, né, digamos assim. Eles podem ser vistos como ajudadores, companheiros, amigos, né, e se aqui fosse esse o caso, né? Aliás, a própria diretora narrativa disse que ele vai aparecer muito pra trocar ideia com o Bassi nos Corredores da Morte e recentemente ela falou que ela e o Jean se tornaram grandes amigos, ou seja, ela gosta do personagem. Como escritora, não seria difícil, né, ela ser apaixonada por todos os personagens que ela criou independente, né, da índole dele, se é vilão, se é herói e tal. Mas não sei, cara, alguma coisa me diz que ela gosta do personagem porque a gente também pode acabar gostando. Sei lá. Bom, sabendo disso, né, eu vou seguir aqui, né, nessa teoria aqui, a linha, né, que alguns de vocês comentaram, inclusive o Maninho Luiz Carvalho, né, escreveu aí pra gente, obrigado, mano. Seguinte, imaginem que esse Jean, na verdade, não é o Loki, mas sim o lado consciente ainda do Bassi, a mente ainda existente dentro do Bassi, lutando pra que ele não seja corrompido pelo Islok. Faz sentido pra você? Tipo, imagina comigo que o Bassi, né, desde sempre, desde que ele nasceu, ele já está, né, dominado ali pelo Islok. Na verdade, esse ser, né, já existe dentro dele, porém, é um bagulho que fica ali atormentando ele, ele ainda não conseguiu se apoderar dele e tal, não tá desperto, tá ligado? E aí, de tempo em tempo, sabendo a mente dele, inconscientemente, já num plano de defesa, aí, né, meio que nos corredores da morte, se apresenta como um Jean pra tentar fortalecer o Bassi, não permitindo que ele seja levado pela outra parte que existe já dentro dele desde o nascimento, né? A gente sabe, já é dito, né, nos materiais que o Bassi, ele é perturbado por visões desde sempre. Só que com o trailer, a gente imaginou que as visões fossem desse Jean, né, essa seria a perturbação do cara, mas pode ser que não. Pode ser que as visões, as perturbações dele sejam outra coisa, cara. E esse Jean seja meio que a mente dele mesmo tentando se proteger. Faz sentido, né? Faz sentido a mente sadia do Bassi ser representada como um Jean, né, como um mecanismo natural de defesa e tal, já que é algo que eles acreditam muito no Oriente Médio. Nem todos acreditam que os Jeans são seres maléficos, mas muitos acreditam que são benéficos. E aí? Comenta aí, mano. Você acha aceitável? Faz sentido? Comenta, tá? A outra teoria seria a do bait mesmo, tá? Ela tá dando um bait em todos nós aí, cara. A gente tá caindo na dela, tá ligado? Bom, nessa teoria que muitos de vocês comentaram, né, diz o seguinte, que a diretora, ela tá dizendo isso aí porque ficou muito óbvio o que ela fez e todo mundo descobriu cedo que ela teve que vir a público meter essa, né, de que a galera não tá nem perto e tal, só pra confundir mesmo, pra que na hora, né, ali que chegar o lance mesmo, a gente vê que é exatamente o que a gente pensava, mas como ninguém mais estaria esperando por isso, acabaria sendo uma surpresa nova. Faz sentido? Eu meio que eu não gosto muito dessa ideia, mas eu não vou dizer que descarto ela completamente, tá? É só lembrar que o Darby veio no Twitter uma vez dizendo que iria explicar com total coerência e clareza no jogo o porquê os dois Eivors eram canônicos e isso não rolou. Na verdade, Eivor só existe uma. O outro é Odin. Não existem dois Eivors canônicos. E a gente caiu na dele, mano. Então meio que a gente já tá num pouco vacinado, né, dá pra ficar, sim, com o pé atrás com esses diretores narrativos, saca? Comenta aí o que você acha, mano. Você acha que faz sentido esse lance aí de ela tá abaitando nós? Você acha que a teoria do Jean, bonzinho, faz sentido? Ou melhor, se você tiver uma outra ideia do que poderia ser aquela figura, né, o Jean, na verdade, a gente sabe que é um Jean, né, mas não sabe o porquê ele tá ali. Cara, comenta aí, velho. Na moral, comenta. Eu tô louco pra saber a sua opinião. Eu resolvi fazer um vídeo porque às vezes a enquete não é todo mundo que responde, não é todo mundo que vê, mas vídeo tem um alcance maior, né? Então eu adoraria saber a sua opinião sobre isso, tá bom? Obrigado, valeu por ter deixado o like, por ter participado do vídeo, isso é um amor, velho. Tamo junto, beijo no coração, até a próxima, valeu! Você acabou de assistir o vídeo no canal Gamer Liu Games, muito obrigado por ver até aqui. E já deixo pra você duas sugestões de vídeos incríveis, tenho certeza que você vai gostar. Depois comenta comigo.